Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Hoje é um dia de grande felicidade para o município de Cascais. Um dia em que a Câmara Municipal de Cascais e a Cascais envolvente entregamos a chave de 20 casas, portanto a 20 agregados familiares, num total de 52 pessoas que são neste momento abrangidas por esta resposta de habitação social e que é, obviamente, o culminar de um processo de pedido de habitação social por parte destas pessoas e de verem concretizado um desejo muito ambicionado por muitas famílias e, neste caso, concreto, por estas 20 famílias. Dizer que nós, Câmara Municipal de Cascais, Cascais envolvente, trabalhamos diariamente para proporcionar que no Conselho de Cascais todas as pessoas tenham uma vida digna, que possam ter uma vida melhor, que possam ter esperança no futuro. Para isso, nos últimos 5 anos, falando só em termos de habitação social, investimos mais de 2 milhões e meio de euros a recuperar fogos de habitação social, de forma a poder dar resposta. Nós temos no Parque Habitacional do Conselho 2.400 fogos e um total de cerca de 7 mil pessoas a viver em habitação social. E, portanto, fazemos um investimento significativo para que todas as pessoas possam ter essa vida condigna. Nos últimos 5 anos, atribuímos também fogo de habitação social a 257 famílias, chegando a aproximadamente mil pessoas. São números que valem o que valem, mas, acima de tudo, valem para demonstrar o trabalho de apoio social que é feito em Cascais. Não é por acaso que Cascais é, há 5 anos consecutivo, distinguido como autarquia, com políticas mais familiarmente responsáveis. Isto é fruto do trabalho que é feito pelo município, em parceria com muitas instituições de ambito social, e que comprova que, havendo sempre, obviamente, muito mais para fazer, muito mais questões para tentar resolver, mas que estamos no caminho certo e que temos contribuído para ter um Conselho mais coeso e de pessoas mais felizes. Este é um momento em que as pessoas, para além de terem uma habitação nova, veem também aqui uma esperança de um futuro melhor e um futuro mais feliz. Por isso, parabéns a todos, muito obrigado e contem sempre o campo, Câmara Municipal de Cascais. Cascais, elevado às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.